Destruir-me, não vai mudar minha fé e até trama contra mim Querem frustrar meus sonhos, querem frustrar meus sonhos e me fazer decidir Mas quem vai apagar o cedo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir se decidir não estou Pois quem prometeu é fiel pra cumprir Oh meu Deus, nunca falhará Eu sei que chegará outra vez Minha sorte é de mudar Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me, não vai mudar minha fé e até trama contra mim Querem frustrar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer decidir Mas quem vai apagar o cedo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir se decidir não estou Pois quem prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus, nunca falhará O meu Deus, nunca falhará Eu sei que chegará outra vez Minha sorte é de mudar Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa O meu Deus, nunca falhará Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar o cedo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir se decidir não estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus, nunca falhará Eu sei que chegará outra vez Minha sorte é de mudar